Encontrei esta fotografia. Nesta fotografia podemos ver uma mesa com uma fotografia em cima dela. Há outras coisas nesta fotografia, mas foquemos-nos neste detalhe, por agora. Então, vemos uma fotografia em cima de uma mesa e, nessa fotografia fotografada, vemos uma outra mesa. Há outras coisas nesta fotografia fotografada, mas foquemos-nos neste detalhe, por agora. Então, vemos uma mesa numa fotografia que está em cima de uma mesa numa fotografia. Em cima da mesa que está na fotografia, que está na fotografia, que está em cima da mesa na fotografia, está qualquer coisa que não conseguimos identificar. Mas em cima da mesa, onde está a fotografia com a mesa, estão objetos identificáveis. Nos objetos identificáveis que estão em cima da mesa com os objetos identificáveis, conseguimos identificar 14 pernas. Já debaixo da mesa com os objetos identificáveis, identificamos apenas uma perna. Na mesa que está na fotografia, que está em cima da mesa na fotografia, conseguimos identificar 3 pernas, todas na parte de baixo. Das 18 pernas que vemos na imagem, tanto na fotografia fotografada como na fotografia fotografia, conseguimos identificar 9 pés. Encontrei esta fotografia, tem 9 pés, 18 pernas, 2 mesas, uma com objetos identificáveis e outra com objetos não identificáveis. Tem 8 olhos, 7 abertos que te olham e um fechado que te imagina. 8 horas. 10 horas, 8 horas. A 심arela, vim. Gına, vim. Nhiho, vim. 9 horas. 5 horas. 7 horas. . . . . . . Encontrei esta fotografia. Nela, podemos ver uma boneca, ao colo de uma menina, que está ao colo de uma menina. Há outras coisas nesta fotografia, mas foquemos-nos neste detalhe, por agora. A menina que tem ao colo, a menina com a boneca ao colo, tem um fato de xadrez. E a menina que tem a boneca ao colo e que está ao colo da outra menina, também. A boneca, não. As mãos da menina que tem a menina ao colo e que tem a boneca ao colo, seguram a cintura da menina que tem a boneca ao colo e os pés da boneca que está ao colo da menina que está ao colo da menina. As mãos da menina que está ao colo da menina e que tem a boneca ao colo, seguram a boneca. Já as mãos da boneca que está ao colo da menina que está ao colo da menina, não seguram nada. Os olhos da menina que segura a menina ao colo e que tem uma boneca ao colo, foram rasurados por mim. E os olhos da menina que está ao colo da menina e que tem a boneca ao colo, também. Os olhos da boneca que está ao colo da menina e que está ao colo da menina não foram rasurados. E os olhos da menina e que está ao colo da menina e que está ao colo da menina. E os olhos da menina e que está ao colo 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 da menina e apenas três e meia permanecem visíveis, na parte superior. Na parte inferior, nenhuma permanece visível. E dos nove pés que víamos, tanto na fotografia fotografada, como na fotografia fotografia, vemos agora apenas dois. Há outras pernas e pés nesta fotografia, mas foquemos-nos nestes, por agora. Há outras pernas e pés nesta fotografia. Há outras pernas e pés nesta fotografia. Encontrei esta fotografia. Nesta fotografia, a menina que tinha a menina com a boneca ao colo já não tem ao colo a menina com a boneca ao colo. Aliás, tanto a menina que estava ao colo da menina, como a boneca que estava ao colo da menina, desapareceram da fotografia. Há outras coisas nesta fotografia, mas foquemos-nos neste desaparecimento, por agora. Um braço da menina que tinha a menina com a menina com a menina com a boneca ao colo. Já um dos braços da boneca parece apontar, enquanto o seu olhar vazio fixa o vazio que está do nosso lado esquerdo. O olhar rasurado da menina com a 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 boneca ao colo olha para nós e sorri. Sorri com a boca e com os olhos rasurados. Encontrei estas fotografias. Têm pernas e pés. Têm meninas e bonecas. Mesas e máquinas de costura. Têm fotografias fotografadas e fotografias fotografias. Têm olhos vazios e olhos rasurados. Olhos que se escondem dos teus. Olhos que olham para os olhos vazios e para os olhos escondidos. Têm esfecte. Olhos que se escondem dos teus. Olhos que se escondem dos teus. Têm esúlt éliminos. Olhos que escolhem dos teus. Têm esora osra pers. Têm es hora queafa. Amém. Amém. O que é que começa? As senhoras primeiro, claro. Porque está aí primeiro também na... Exato. Já de Tramara. Não, estou a brincar. Então eu sou a Ana Vila Alda Costa, sou atriz, sou criadora, sou licenciada em Antropologia e estudei teatro, teatro enquanto atriz e teatro enquanto criadora e encenadora. Gosto de trabalhar com vídeo e com arquivo, com a memória inventada, revisitada. E sim, pronto, muito brevemente, depois que me lembrar de mais alguma coisa já digo. Ok. E é o Cabrita. Cabrita, sou eu, que toco saxofone há 31 anos. Já tenho muitos discos e quilómetros de estrada às costas e bandas e projetos. Provavelmente muita gente já ouviu falar, seja dos Sitiados, aos 10 Pisciga, ao Sérgio Budinho, o Legendary Tagramani, o Cash Drive and Connection agora. E já fiz música para teatro, para cinema, para televisão, para publicidade. Bem, já não há muita coisa que não tenha feito ainda dentro das várias cambiantes no negócio da música, seja por assim dizer. E agora estou a fazer, estou a promover o meu disco a solo, que não é nada a solo, é um disco com um monte de colaborações, é uma espécie de festa de anos de carreira, que é um álbum meu e meu nome próprio, mas com um monte de convidados e muita malta com quem já partilhei e muitas situações de estrada e de estúdio. E basicamente acho que é isto. Pronto. Eu agora sou. Então, eu não conhecia, quer dizer, percebi que conhecia, mas inicialmente não sabia que conhecia, mas conhecia o último, o trabalho, bom, conheço o trabalho de todas as pessoas que disseste, todas as bandas que disseste agora, não é? Eu é que não sabia que tocavas aí, mas sabia que tocavas no Cash Drive and Connection. Sim. Pronto, sabia isso. Era que eu conhecia melhor. Boa. Eu, de ti, não conhecia-me nada, de facto, não... Não vou estar aqui a inventar, não, mas fico muito feliz em ver que, depois, quando me deram o link para o teu site, em ver alguns dos teus trabalhos que estão lá em portfólio, que achei muito interessante. De maneira que foi partir do zero, que eu acho que também é sempre entusiasmante a gente não ter, assim, ideias pré-concebidas quando vai fazer uma colaboração, tipo, vou esperar mais ou menos que ele faça aquilo ou aquilo outro. Achei mais desafiante neste aspecto. Sim. Então, onde podemos... O meu trabalho... Eu sou atriz de teatro, de cinema, portanto, o trabalho pode ser visto nos sítios, nas plataformas de streaming, no caso de um filme, não é? Online, em alguns sítios. Ontem passou um filme na RTP, por exemplo. Qual é que era? É herdade. Ok. E, portanto, enquanto atriz, pode ser encontrado... E o que for cinema, o que for uma coisa gravada, não é? Pode ser encontrado nas plataformas normais. Teatro é o que está a acontecer no momento. Qual é que é a peça? Eu neste momento estou a fazer uma, enquanto atriz também, que é com a companhia inestética, que se chama A Greve dos Controladores de Voo, que é a partir de uma... Do texto do Jorge Sousa Braga, que se chama, precisamente, A Greve dos Controladores de Voo, que é uma série de poemas, quase que parecem... Faz-me lembrar haipus, surreais. E é um trabalho... Não é bem teatro, é mais de videoarte, e com o videomapping e não sei o quê. A parte disso, faço os meus trabalhos e agora vou também... Vou começar agora um novo, que se chama Like Tears in the Rain, em memória ao falecido android do Blade Runner, no momento em que ele, precisamente, falece. E diz que todas as suas memórias serão perdidas no tempo, Like Tears in the Rain. E é um trabalho sobre... Também não é teatro, é sobre memória, é mais videoinstalação, é sobre loops, portanto, eu trabalho muito com o loop, como dá para ver, no trabalho que nós fizemos agora. E sobre revisitação de memória e também sobre distopia e vozes do passado. Ok. E vai estar onde? Este? Este, para o Ané Abril, vai estar no Cal, Primeiros Sintomas, no Taborda e, eventualmente, isto é em Abril e depois... Isto é tudo em Abril, Cal e Taborda. Depois, eventualmente, no segundo semestre de 2021, nas Gaivotas. Ok. Mas ainda não temos a certeza. Tudo em Lisboa. Tudo. Boa. Sim, senhor. Eu estou a... Estou a quase terminar a promoção do meu disco, mais ou menos, já não há muito mais para revelar, já está tudo à mostra, nas plataformas de streaming. Pode ser comprado nas FNAX ou mais diretamente através do Bandcamp, que é o joãocabrita.bandcamp.com. Também há uma edição em vinil especial que tem uma... Resolvemos acrescentar um bónus, um segundo disco de 10 polegadas, que era um formato que eu não conhecia, que é uma espécie de mini LP que traz as Quarantine Sessions, que foram temas que eu fui fazendo no primeiro confinamento e ficou para a posteridade em vinil. E agora estou a acabar de preparar um espetáculo dos Cais de Treffan Connection com o Paulo de Carvalho, em que vamos tocar alguns temas dele, e ele, que é um senhor com quem nós demos muito apreço, por quem nós demos muito apreço, e gostávamos muito de fazer alguma coisa com ele depois da história do Mãe Negra. E então vamos fazer uma turné de auditórios para o ano que vem, 2021, que vai começar, Salvo e Rém Almada, em janeiro, e, se não estou certo, se é em janeiro ou fevereiro, o Teatro Maria Matos. E, entretanto, em 2021 também espero já ter o próximo álbum do Legendary Tragment terminado, está quase, e, portanto, começar eventualmente a tocar-lo e a apresentá-lo, e, finalmente, apresentar o projeto Cabrita na Estrada, que é uma das coisas com a que eu mais vontade de estou, mas que, devido à situação atual, não tem sido possível. E mesmo para onde que vem, poderá ser complicado, uma vez que quase todas as datas que existem estão a ser transpostas deste ano. Portanto, haverá poucas vagas para novos projetos. Logo se verá. E, mais ou menos, é isto. Porque eu vou preparar outras coisas assim, um bocadinho mais embrionárias para o outro, para o fim do ano, para o fim de 2021, para já ter coisas na manga. Oiê! Ah, agora começo eu. Começa, começa. Sim. Eu achei super interessante, porque há muitas coisas que são muito prazerosas na música e uma delas é o... Ao princípio, não, é um bocado angustiante. Depois, com o tempo, vai se tornando o maior vício, que é a adrenalina de te mandares para fora de pé e, mesmo correndo o risco das coisas correrem mal e não serem nada de especial no fim, mas o próprio processo é sempre um processo de aprendizagem e o facto de tu colaborares com pessoas que não conheces de lado nenhum ou que conheças, mas em contextos que não estás à espera, faz-te com que saias das tuas zonas de conforto e que e que fazes... Vás parar a sítios onde não estavas à espera de ir parar. E eu acho isso, pelo menos agora, nesta fase da minha vida, acho isso mais divertido do que fazer, lá, fazer um disco um ano e depois fazer a turnê, depois fazer outro disco no ano, para o ano que vem e eu fazer uma turnê e andar sempre neste ramo-ramo sempre igual em que só mudam as canções que depois acabam por se tornar cada vez menos interessantes porque não estás a ter o entusiasmo que tinhas ao princípio. E então acho que é muito importante para este entusiasmo e que basicamente é o motivo pelo qual eu comecei a fazer música e a maior parte dos artistas creio que se metem nisto exatamente por causa do... do quão vital as coisas são para... do processo de criação e depois, mais à frente, sim, transmitir ao público. Mas acho que é o maior... é o maior prazer que eu tenho neste momento de carreira ou de vida que é criar coisas que nunca pensei há meses atrás de fazer e não ter medo por exemplo neste caso o processo foi engraçado porque eu mandei-te a música uma música logo de 10 minutos cheia de coisas e partes e orquestração e depois quando começámos a moldar a coisa para este caminho a primeira coisa que me ocorreu foi deitar logo tudo fora e coisa que há uns anos atrás teria sido muito mais difícil para mim não estar a pensar não, não este é que é o caminho e não sei o quê mas neste momento não foi foi o que fazia mais sentido o objeto que ainda não tínhamos completado e que não estava feito mas já estava a pedir uma coisa um bocadinho mais contida e com mais espaço e para já fico muito orgulhoso de tomar essa decisão e de facto foi muito fácil de colaborar contigo e apesar de estarmos muito pouco tempo juntos mas acho que conseguimos entendermos muito facilmente aliás até estava numa de convidar-te para almoçar um dia deste para já se conhecer porque realmente foi tão rápido e work driven ou muito ficado na parte de criar este objeto que gasto tantas da parte pessoal porque estava ontem estava a lavar a louça a pensar na coisa toda realmente eu não conheço nada não sei que música aquela ouve não sei não sei mesmo nada isto realmente ficava mais mal fazer agora o processo tudo ao contrário e depois encontramos sim é verdade pronto e é isto é isso foi ah eu não respondi àquela questão mas também não faz mal ah pode responder já desapareceu portanto era o processo não é então só muito brevemente eu no início quando me pedem assim uma coisa do nada estresse não estresse mas chega-se a pensar epá a criatividade não é assim não funciona assim agora isto não vem do nada começa ali tipo um bocadinho a fritar até vir a primeira ideia depois vem a primeira ideia e é tipo é como se são os anjos a cantar no céu porque é tão é tão apelativo esta coisa de sermos desafiados porque há o nosso trabalho não é aquilo que a gente faz e que estamos aí todos a fazer e que seguimos uma uma metodologia de alguma forma e depois quando és desafiado para uma coisinha é isso um bocadinho fora da tua zona de conforto esse confronto dá quase sempre me lembro que tenha acontecido os meus trabalhos frutos super interessantes eu agora estava com vontade de fazer um filme fazia um filme tipo continuávamos tu fazias a sonoplastia a música e também porque não foi só música aquela coisa da saonoplastia e essa resposta não é porque dos ecos do passado das memórias olhares para aquilo e de repente o que é que se ouve aqui não é qual é que é o som o som desta imagem deste estilo o som da imagem parada e fazer um exercício de criação e de reinvenção da memória que também é super interessante então houve ali um momento em que tu deportaste está bom para ti e eu assim pensar não, para mim agora fazia a cocheira estava aqui descia isto punha não sei o quê continuávamos aqui numa sim se íamos para outra para outra dentro do mesmo formato mas para outra coisa não é fazer o processo inverso não sei mas tipo mas está pronto é só tipo aquela romper aquele primeiro momento do desafio de confronto e depois quase sempre dá é porque normalmente eu acho que assim o processo de criação começa sempre assim com o que tu não sabes o que é que vai ser com um pequeno confronto é ficas assim numa espécie encruzilhada para onde é que eu vou começar a ir depois a partir daí é só desdobrar e dar-se imenso realmente sim senhor próxima pergunta próxima questão última questão última questão então como fazer cultura para todos hoje eu acho que eu não sei exatamente o que é que quer dizer fazer cultura para todos eu acho que a cultura que existe ou aquilo que é feito é sempre é sempre para todos queres também acho que sim independentemente daquilo que da maneira como como sai ou como ou como possa parecer menos acessível ou seja no fundo nós temos que tornar mais viável mais viável é a forma como tu a acessibilidade não é? a acessibilidade da cultura e assim é tornar não é a cultura em si ou o objeto em si é como é que isto chega às pessoas e eu acho que isso é questões de falta de orçamento de Estado enfim não sei se vamos entrar por aí ou mas existem muitas pessoas a fazer cultura sim até mais de forma diversa e acho que a partida ela é para todos feita por por todos ou por todos não será mas por vários tipos de pessoa e a ideia é tornar a coisa acessível mas é mais na há algumas coisas que se democratizaram alguns aspectos democratizaram-se que foi o facto das coisas estarem tens internet e como veículo de comunicação ao qual toda a gente acede tens os meios de produção no caso da música por exemplo agora hoje em dia tu antigamente querias fazer uma música uma canção tinhas de gastar ali uns bons 100 contos para ter um dia de estúdio e fazer aquilo tudo e hoje em dia com esses mesmos 100 contos compras um computador e montas um estúdio em casa e onde podes produzir incessantemente enquanto tiveres dinheiro para a eletricidade e para a água portanto houve uma democratização no nosso caso a música até na parte da produção e houve alguma democratização na parte da difusão dos conteúdos porque toda a arte no fundo é comunicação seja sobre o código que for ou seja teatro ou cinema ou música ou pintura ou escultura portanto é sempre comunicação portanto há sempre um emissor que somos nós e um e um recetor que é o público o objetivo é sempre chegar ao máximo de pessoas possível não com isto querendo dizer que temos de fazer todos sei lá música pimba para agradar as pessoas a cultura não tem essa função de existe de facto um aspecto de entretenimento mas a cultura não é só isso portanto eu acho que é de facto mais fácil produzir conteúdos hoje em dia e é mais barato provavelmente produzí-los e e é mais fácil difundi-los também há também há muitas perversões do sistema como por exemplo no caso da música que é uma série de intermediários ou seja as plataformas de streaming que sugam todos os recursos e não compensam devidamente os artistas provavelmente com os de vídeo será parecido a Netflix e HBO e as outras não estou por dentro dessa parte do negócio porque normalmente o meu envolvimento acaba quando entrego a banda sonora portanto fazer cultura para todos hoje é como antes são um bocadinho mais baratos se calhar da nossa parte mas continua a ser difícil muitas vezes ingrato mas muito frutuoso para nós quer dizer eu não me imaginaria fazer uma vida sem poder criar eu antes de ser músico fazia banda desenhada e parei de desenhar no dia em que comecei a tocar quase quase incontínuo portanto precisava mesmo de um veículo e quer ver estou aqui há 31 anos pode ser que me aguento mais 31 se não piorarem muito para o lado dos criadores e dos artistas e que também não acredito que seja assim não sou assim tão pessimista e que acho que isto vai tudo piorar há de infinito a maneira é isto poderá haver aí uma revolução ou outra que poderá tornar as coisas um bocadinho mais justas reparei por exemplo que houve muito mais nós temos no caso da música temos o Bandcamp que é uma das plataformas que mais que cobra taxas mais baixas aos músicos aliás é a que cobra as taxas mais baixas aos músicos e mesmo eles por serem mais artist oriented são tem todos durante esta pandemia fizeram sempre uma sexta-feira por mês um dia em que em que prescindiam das suas taxas e curiosamente conseguimos atrair muito mais atenção às pessoas em geral para isto e muita gente quando saiu o disco tive um problema que foi uma cadeia grande não queria comprar o disco porque estava mais interessado em vender outras coisas do que CDs apesar de ser loja de referência de CDs que depois acabou por comprar porque houve muitas encomendas mas muita gente me vinha a ter comigo por messenger a perguntar como é que eu posso fazer para comprar o disco da maneira que tu recebas mais dinheiro por cada disco que vendas portanto há de facto uma consciencialização que eu acho super positiva e pode não se ter toda a população em geral mas de facto estamos a quantidade o fato de estarmos a chamar a atenção para isto muitas vezes já está a começar a gerar alguns frutos portanto eu espero que isto mais à frente seja ainda mais justo e mais propício para nós para todos para quem faz e para quem recebe exatamente pois porque enquanto tivermos dinheiro para comer podemos fazer muito mais coisas fixe à frente sim pronto é isto é isto vou ali ligar o computador e começar a compor mais músicas porque é a nossa vida é a nossa vida é isso então vá adeus adeus